E aí E aí E aí E aí Lá aqui É direito é um papalho papalho agora a gente está na lei e cara com a cara não tem que entrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí A ver a escoposte Aie te lhe não está lá para o outro E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? E aí 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 E lá vindo de carrer com nada O que é que é que é que é que é que é? e a minha espécie vai me colocar Cidete de veritês Cidete de Saundra saia Esquid Saundra é bom Isso está pronto a rar? Esquidete de bom O que é isso? ah 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 E aí 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 Oi E aí gente a a a a a a a a a one E aí 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 o 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